Então galera deixa nos comentários lá a hashtag 500 inscritos Em comemoração aos 500 inscritos do canal E no próximo vídeo ou depois de alguns vídeos farei uma surpresinha aí Valeu Estamos indo lá para o Recife Antigo Essa turminha aqui O Jack da CB300 O Clebson da CB Twister da lá na frente O Aquiris O KWF da MT mais chave do Brasil Massa de motovlog Olha o Clebson Vale garoto E o doido fazer aqui no meio Vamos lá tentar chegar perto Foi garopado A moto não desenvolve Tem gente pegando o LAC da MT Chegaram o alerta aí para ficar chegando o alerta A MT tem quase o dobro de potência dessa daqui Isso aqui eu acho que é uma Twister Será que dá nada isso aí Será que dá nada isso aí É isso aí Aqueles aqui É isso aí É isso aí